Oi, pessoal, meu nome é Juliana Costa e eu estou aqui para falar um pouquinho do texto que eu escrevi no livro Cinema Soviético de Mulheres, organizado pela Nina Tedeschi, a Thais Sena, que é uma publicação com textos inéditos sobre esse tema que tem pouquíssimo material em língua portuguesa, que são cineastas mulheres do período da União Soviética. Bom, o meu texto é sobre a Yulia Sontzeva. A Yulia, ela foi a primeira mulher a ganhar prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. E esse prêmio é particularmente importante para ela porque a Yulia construiu toda a carreira cinematográfica dela junto com o marido, o Alexander Trovchenko. E ela só foi fazer os filmes dela depois que ele morreu, em 1956. Então, antes disso, ela trabalhou sempre com ele como assistente de direção, atriz, direção de arte, do final dos anos 20, ali nos anos 30, 40. E depois, então, ela foi fazer as produções próprias dela. A Yulia, ela foi atriz antes de começar a fazer filmes junto com o Dovchenko. Ela foi protagonista de um filme bem conhecido na Rússia de 1924, do Protasanov, que chama A Elita, a Rainha de Marte. Onde ela faz uma marciana que, junto com o cientista da Terra, por quem ela se apaixona, promove uma revolução socialista em Marte. E, assim como no filme, então, ela tem esse parceiro, né, de revolução, esse parceiro político e cinematográfico, né, na vida real, que ela vai produzir junto, então, até a morte dele. Ainda assim, mesmo dando uma certa continuidade ao projeto político e cinematográfico que eles tinham juntos, A Yulia, ela traz muitas inovações estéticas para o cinema dela, principalmente inovações relacionadas à técnica, mas não apenas. E ela vai diferenciar, então, bastante o cinema dela do cinema que ela tinha junto com o Dovchenko. Nesse texto que eu fiz para o livro, então, a gente vai analisar a produção da Yulia junto com o Dovchenko e a produção dela depois da morte dele. Convido vocês, então, a conhecerem todas essas mulheres incríveis e lerem todos esses textos maravilhosos sobre esse tema ainda pouco explorado por aqui.